Música Podemos passar por aqui O que ele está querendo fazer com a Mari? Eu estou preso com esses poderes por culpa daquele cara Para ele, isso aqui é só um grande experimento de laboratório Ele vai usá-la Sem ter um pingo de remorso Sua prioridade é salvá-la Não podemos deixar nossas cobaias à solta por aí? Você! Quem, quem? Calma! Cadê a Mari? Um encontro fascinante. Mas isso terá de esperar. A cerimônia começará muito em breve. Vocês não têm mais serventia para mim. É uma pena, mas não há mais salvação para os dois. Mas como assim? Devolve ela! Lamento. Não há mais tempo algum para suas despedidas. Ela já ocupou seu espaço dentro do palco final. Pela o quê? Ainda há trabalho por fazer. Algo crucial. Deixarei esses dois cuidando de você em meu lugar. Acha mesmo que essa merda vai ressuscitar os mortos? O que é que você está falando? Esse babaca quer ceifar uma penca de almas humanas para conectar nosso mundo com o próximo. A esposa dele adoeceu e morreu há cinco anos. E agora ele quer ressuscitá-la. A filhinha dele ia ficar tão orgulhosa do que o papai acabou se tornando. O que? Kiki, o que é isso? Quem são eles? Perdoe-me, mas creio tê-lo enganado. Minha esposa e minha filha me entendem perfeitamente. Só preciso chamar as almas delas de volta para o além. Minha filha merece uma menção especial. Essa barreira não existiria. Se não fosse por elas... Sacrificou sua própria filha para fazer isso? O corpo é apenas um receptáculo para a alma. Por que devemos nos prender a algo tão efêmero? Esse cara está maluco. O momento está próximo. Deixarei que ela lhe faça companhia.